...Rio Tinto e o encontro de cantares de Natal e boas festas do Natal aos Reis na cidade de Rio Tinto com a participação de prestigiados grupos nacionais. Está afiliado na Federação do Folclore Português como sócio efetivo desde novembro de 2016, representando a região etnográfica do Ouro Litoral Norte. E empenha-se tudo para fazer a consolidação do seu projeto e para a dignificação e preservação das tradições da nossa terra e da cultura popular. Grupo de Danças e Cantares do Centro Social de Soltelo, Rio Tinto, condomar um aplauso para eles. Fui lá para ouvir o Tinto, cheguei lá sem o sabão, lavei a roupa com roupas e com o cheiro na mão. Oh mulher, estás a fazer na minha terra, mulher? Trascaste? Relembremos como começavam os bailaricos nas rumarias do século XIX e princípio do século XX, nomeadamente na nossa terra, no Rio Tinto. Vestividades a São Bento das Penas e a São Cristóvão. As senhoras amastadas passeavam com os seus trajes ricos, não se misturando com o povo, mas despertando-lhe a atenção e alguma inveja. Os homens e mulheres desse povo trabalhador vinham para a rua tratar das suas vidas e sempre encontravam conhecidos com quem conversar. Muito desse povo, sendo ocupado nas suas finas diárias, ao ver os rumeiros passar, largavam o que estavam a fazer e seguiam-nos, na esperança de também se divertir. Este era o ambiente normal das rumarias, mas tudo se alterava quando se ouvia música. As moçolhas, fazendo-se rugadas e difíceis, dançavam umas com as outras, procurando resistir à conversa e assédio dos homens. Mas após alguma insistência, e depois de terem mirado de alta baixo, como se disse de ocasião, lá seguiam dançando-me a maldita. E, de repente, o desinteresse, os entendimentos e as gargatas, por vezes violentas, davam lugar a um bairro que se prolongava horas a filho. Enquanto houvesse música, o povo dançava e dava larga da aldeia e a animação, procurando esquecer o dia-a-dia feito de trabalho de canseira. Era desta forma que nasciam os bairros, nas rumarias dos tempos vivos, e por nós procuramos preservar o que fazerem parte da nossa cultura popular. E, de repente, o povo dançava e dava larga da aldeia e a animação. E, de repente, o povo dançava e dava larga da aldeia e a animação. Aplausos 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 A senhora da Sônia, a senhora da Sônia, a senhora da Sônia. A senhora da Sônia, a senhora da Sônia. A senhora da Sônia, a senhora da Sônia, a senhora da Sônia. A senhora da Sônia, a senhora da Sônia. A senhora da Sônia, a senhora da Sônia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Meu rico senhor da pedra, meu rico senhor da pedra, minha rica mariquinha Música Minha rica mariquinha, e por isso me trouxeste um ramo de camarinha Música Música Meu rico senhor da pedra, meu rico senhor da pedra, morais a ver a mar Música 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 O vosso aplauso para o grupo de danças e cantares do Centro Social de São Tempo, Rio Tito Gondomar Música Representando o touro litoral norte, o anjo folclórico Tamar de Nazaré, agradece a vossa participação no seu 34º Festival de Folclore Música